Música Olá, muito bom dia a todos vocês que acompanham o portal Amazonas 1, eu sou o repórter José Marantuz Nesse momento vocês acompanham aí mais um homicídio na capital amazonense, dessa vez nós estamos agora na região da zona sul Onde um homem, até o momento ainda não identificado, suspeito de cometer roubos aqui na localidade, aqui na rua Ramos Ferreira Aqui nas proximidades, aqui também, aqui ao lado do Mestre Chico, daqui do conjunto habitacional Mestre Chico, no bairro da Cachoeirinha Com fronteira com o bairro Praça 14, esse homem foi agredido por populares e acabou morrendo aqui no local Nesse momento, a equipe da perícia realizando aí os procedimentos no corpo desse homem, até então não identificado Uma das informações repassadas ainda há pouco é que esse homem estaria, ele teria roubado uma bicicleta e logo em seguida roubado o celular de uma pessoa A população percebeu essa ação criminosa, saiu em perseguição dele, quando dois homens chegaram, agrediram o homem, conseguiram alcançar esse suspeito e o agrediram até a morte Um deles chegou ainda a pisar na cabeça do homem, que está agora aqui na calçada da rua Ramos Ferreira, no bairro No bairro aqui da Cachoeirinha, fronteira com o bairro Praça 14, aqui na zona sul de Manaus Nesse momento, esse já é o segundo caso de homicídio na capital amazonense, nós já estivemos mais cedo na zona leste Onde um corpo de um homem ainda não identificado foi encontrado com sinais de tortura E também com uma corda no pescoço, além de um afundamento no crânio, numa área de vegetação ali da Palmeira do Miriti, na rua Palmeira do Miriti, no distrito industrial 2, na zona leste de Manaus Até então, esse homem aqui, nós estamos acompanhando mais um homicídio, agora dessa vez aqui na rua Ramos Ferreira No bairro Cachoeirinha, na zona sul de Manaus Nesse momento aí, os peritos fazem análise de alguns outros pontos Olha, um pedaço de perna manca foi encontrado Possivelmente foi usado pelos autores desse crime Ainda há pouco vocês acompanham, então, acompanharam, melhor dizendo, aí o corpo da vítima sendo removido para o Instituto Médico Legal Nesse momento, a perícia e o do entregado Luiz Rocha, levantando aqui, aqui os investigadores levantando ainda as informações Ainda temos ali a perna manca, possivelmente utilizada aí, para agredir esse homem Equipe de investigação realizando aí os procedimentos A perícia já foi feita, o corpo desse homem aqui já foi removido para dentro da viatura do Instituto Médico Legal Isso, a lesão que pode ter causado a morte foi essa lesão na cabeça, né, um afundamento Possivelmente utilizado em pedaço de madeira, está aqui no local E as outras lesões são lesões de ontem, anteontem, né, segundo os peritos Mas aqui causou mesmo a possível morte, a possível, o possível causa-morte mesmo foi o golpe com a madeira Testemunhas relataram o número de pessoas que agrediram esse homem? Não, foram várias, foram várias Várias pessoas Várias pessoas Essas informações de que esse homem seria um suposto assaltante, delegado? Isso, como eu falei anteriormente, possivelmente ele estaria cometendo roubo aqui na localidade E populares o pegaram, né, e o agrediram e resultou na morte do mesmo A vítima foi identificada? Não, ainda não, não identificaram Esse aí deve ter uns de 30 a 35 anos Em relação aos traumas, delegado Então, a vítima aí não identificada, já foi recolhida para o Instituto Médico Legal E o crime vai ser investigado pela delegacia especializada em homicídio e sequestro Que vai dar início a essas investigações para saber quem foi As pessoas envolvidas nesse homicídio que ocorreu por volta das 8 horas da manhã Como bem falou o delegado Luiz Rocha, plantonista da delegacia especializada em homicídio e sequestro Forte abraço a todos vocês A qualquer momento, a gente pode estar voltando com mais informações de crimes na capital amazonense Eu sou o repórter José Mario Antunes Para o portal Amazona Azul A informação com qualidade Obrigado E aí Obrigado